Meu nome é Danilo Padilha, esse é o exercício sobre SQL Injection String, onde consiste em descobrir os cartões discretos e adígitos dos usuários usando o usuário Smith. Porém, usando o usuário Smith não foi possível. Vou testar aqui. Esse é o que eu falei e funcionou agora. Então, seria isso aí mesmo.